Importância do PPP, Perfil Profissor Gráfico Previdenciário, nas ações de benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, e benefício de auxílio-acidente. Por que o PPP é uma ferramenta tão importante e tão pouco utilizada? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva no vídeo, ative as notificações, deixe algum comentário, curta, compartilhe ao máximo e não pule as propagandas. Mas vamos lá. O PPP é um documento em que o empregador é obrigado a fornecer sempre que solicitado pelo empregado. E ali tem a descrição das atividades, tem o cargo e a descrição das atividades daquele empregado, do segurado. Quando uma pessoa tem uma doença e essa doença gera algum sintoma, alguma sequela, algum efeito, ela poderá ser incapacitante ou não, porque a incapacidade depende para qual atividade. O exemplo que eu sempre utilizo, o motorista e o cantor. Uma pessoa que está sem voz pode dirigir, mas não pode cantar. Uma pessoa que quebrou o pé pode cantar, mas não pode dirigir. Então a mesma doença poderá ser incapacitante para uma pessoa e não ser para outra, dependendo da sua atividade. O PPP detalha, na profissiografia ali, detalha a atividade do segurado. E isso facilita para que o advogado faça a ligação entre a doença, o sintoma e a atividade que aquela pessoa não consegue desempenhar. E isso pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma ação judicial. Se você for advogado, peça para os seus clientes o PPP. Se você estiver procurando um advogado, poupe tempo. E ao agendar o horário, já leve o PPP na primeira consulta, que você facilitará a vida do seu advogado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.